O que é esse é o meu coletinho? Ah, bela o jogo. Quero deixar ele já aberto em alguma mesa, não é, cara? Só pra fazer a falta de dúvida. Então, em paralelo, a gente vai fazer a apresentação aqui. O Pedro, a gente se conhece já faz algum tempo? Então, ontem desde 2012. Ele, durante esse trajeto, ele publicou um jogo. Então, está aí a versão deluxe do jogo que ele publicou. E ele contribuiu também trabalhando como game designer. E, além disso, ele é um dos responsáveis pelo acervo que hoje em dia está na Funbox. Fora da Caixa, isso. Então, ele é o dono da Fora da Caixa, né? Ele é o Fora da Caixa. E... Acho que mais detalhes você pode trazer pra gente. Eu chamei ele pra ele falar um pouquinho sobre, primeiro, a experiência de como é eu criar um jogo e publicar ele. Quais pessoas que tenham certo, pessoas que tenham errado. E também sobre a experiência do Fora da Caixa. Ele está mudando agora um pouquinho do Fora da Caixa, né? A lógica do Fora da Caixa. E aí, seria bom até ver. É daqui quem está interessado em participar com ele das novas atividades do Fora da Caixa. Então, vamos lá. Fique à vontade aí. Bom, se alguém... Galera! Fique à vontade. Se alguém quiser ver aí, passar a trabalhar as coisas, isso aqui, fique à vontade, tá? Pode levantar, mexer, seguir no drawing. Ah! Um toquezinho rápido. Esse espaço aqui, na verdade, ele vai ficar sendo usado pra... Pra... Jogos. Foi o espaço liberado pra gente jogar jogos. Ele pode ser usado pra jogos e pra RPG. Então, na hora que vocês tiverem vir jogar aqui, é pra isso. Eu vou criar um sisteminha de medidor de zoada com Arduino, depois, um pouquinho até a frente. Que aqui é pra fazer zoada, mas, obviamente, não algazarra. Então, a galera já disse, não, aqui é pra fazer zoada. É um espaço que a gente pode fazer esse tipo de coisa. Então, se tiver jogando pra fazer zoada, tá de boa. A gente já tem jogos pra alocar aqui na biblioteca. Na hora que hoje vai estar sendo possível você vir aqui, jogar com todos aqueles sete jogos. Daqui a pouco, a gente vai botar as plaquinhas ali em pé. Só pra dar esporte. Então, já tem outras coisas acontecendo nesse Spectrum. E... De 2012 pra cá, mudou muita coisa, né? Que os jogos tá jogando, né? É, é, sim. Tanto na minha vida quanto fora. Tanto na minha vida quanto fora. Bom... É... Eu não conheço a maioria de vocês. Então... Oi, galera. Eu sou o Pedro. É... Falando um pouco de como que eu vim parar aqui em pé. Começando a história por hoje. É... Eu... Eu tô... Eu sempre curti jogos de tabuleiro. Mas eu nunca encontrei jogos de tabuleiro na vida. Até um certo ponto na minha vida. Então... Precisou eu tá com... Tipo, em começo da faculdade em design. Depois estudando na UP na época. Depois estudando na UP na época. Depois estudando na UDF. E... Eu... Conhecia muito poucas coisas. Eu conhecia mais ou menos o Catan. E mais ou menos o Catassone. Porque eu... Tinha visto alguns climos distantes que tinham. E... Aí eu comentei. Com um professor. Da época que era professor de desenho. Que também dava aula aqui na PUC. É... Em 2012. Que... Sei lá. Talvez. Como designer. Eu quisesse, se possível. Trabalhar com jogos de tabuleiro. E ele falou. Tem um professor bom. Que faz um encontro semanal. Com um acervo dele. Daí eu vim pra cá. Conheci o Arthur. Conheci o Binder também. E o acervo do guinho de tabuleiro. E comecei a frequentar. Da metade de 2012 em diante. E aí... Decidi que eu ia... Ampliar os meus conhecimentos nisso. Pra quem sabe trabalhar com isso. Independente de como fosse. E foi mais ou menos esse caminho. Na... No começo de 2013. Eu comecei... Eu comprei alguns jogos na maquiagem que eu fiz. Aí comecei a montar um acervo com as coisas que eu queria conhecer. Só que quando eu queria conhecer muitas coisas. Eu comecei a comprar mais coisas do que eu dava... Que eu dava conta de jogar. Aí disso... Mais ou menos pela metade de 2013. O meu pai comentou. Tipo... Ou ei. Que você tá conseguindo jogar todos esses 50 jogos que você tem. E... Bom... Atualmente tem 700 né. Imagina se... Essa pergunta já foi muito cabe. Mas... Mas na época já não conseguia. E aí veio a ideia de fazer disso uma locadora. Pra poder... Enfim... Fazer com que esses jogos... Cortassem mais jogos. Tipo... Você planta uma maçã na tela. Mas uma maçã era... É mais ou menos isso que eu fiz com jogos. Disponibilizando eles. E também disponibilizando pras pessoas que tinham interesse em... Acesso a variedade né. Porque tem muita essa coisa de colecionismo dentro do jogo de tabuleiro. Que você tipo... Quer ter. Pra você ter na sua estante. Mas... Se você se apega ao colecionismo. Como é um jogo um pouco caro. Você... Acaba... Não... Se você acaba tendo acesso a tipo... Sei lá. 10, 15 jogos. Dependendo do... A importância que você deve pro pobre na tua vida. E aí começou o fora da caixa. Do fora da caixa. É... Com 80 jogos foi aumentando isso. Gradativamente. Foi mudando de loja pra loja. Pra espaços maiores. É... Aí... Na metade de 2014 se não me engano. Ou pelo 2015. Deixa eu fazer uma interrupção rápida. Ok. Então... Você começou palacionando. E a primeira iniciativa tua. Enquanto... Eu quero gerar dinheiro com isso. Eu quero gerar alguma outra coisa com isso. Foi ele fazer o fora da caixa. Foi. E isso você tinha quantos jogos na época? Mais ou menos. Eu... Quando eu decidi isso. Foi em julho. E eu fiz em novembro. Então... Quando eu decidi. Eu devia ter uns... 40 jogos. E aí... Eu comecei a comprar um pouco mais indiscriminadamente. Deve ter começado o fora da caixa com uns 80 e poucos. É. Só pra vocês terem ideia. Aquela... Aquela estante que eu tenho na tabuleira. Nós temos 60 jogos. Beleza. E aí eu tenho mais, talvez, uns... 120 em casa. Então... Ou seja. Tem mais duas vezes aquilo que tem na estante. Só pra vocês terem ideia em termos de volume. Ele tinha um pouco mais do que isso já. Do que aquela estante que tinha no tabuleiro. Ele disse. Não beleza. Agora eu quero transformar isso em alguma coisa maior do que os meus jogos. É... E você disse que passou de loja em loja no fora da caixa. O que é que aconteceu? Você começou tentando fazer locação direta com a galera? Eu comecei fazendo só na internet. Eu fiz a página do Facebook. E daí eu disponibilizei. Fiz ali tipo... Usei os artefatos que o Facebook te dá. Que é os álbuns e as postagens. Pra conseguir montar mais ou menos um sisteminha. Fiz um contrato de vasinho. Loja de fantasia. Que você faz um contrato. Uma nota promissória. E beleza. Mandei ver. Acho que tipo nos... De novembro até... Até março. Que foi quando eu me mudei pra Manticore. Que agora... Não sei se vocês conhecem. Vocês conheceram a Manticore. Mas ela se mudou. Mais por cento. Agora é NerdZium lá. É... Lá foi a primeira loja que eu fiquei. Então até lá eu deve ter feito o que? Umas quinze locações. Pra amigo de amigo. Sabe? É. E daí era um esquema bem simples. Aí eu mudei pra Manticore. Lá eu fiquei mais um ano e três meses. Foi o primeiro lugar que você teve. Então um lugar físico. Pra deixar os jogos lá. Exatamente. Tá. Que daí era uma parceria que eu fazia com um logista. Que cuidava do atendimento. E eu lidava com as conferências. Com jogos e tudo mais. Isso foi... Essas tarefas foram uma medida que foi aumentando. Eu fui passando. As parcerias foram mudando um pouco. Aí da Manticore eu mudei pra Vila Celta. Em dois mil e quinze. Na metade de dois mil e quinze. A Vila Celta ela tinha um ambiente um pouco mais aconchegante. Que tinha mais a ver com o público que eu tava formando. E ela me permitia também criar um pouco mais o acervo. Dessa mudança pra Vila Celta. A partir do momento que eu mudei ali. O Docs. Que é o cara que fez o palmo junto comigo. Ele me conheceu. Porque ele tava trabalhando. Ele principalmente era ilustrador. Mas ele tava trabalhando tipo de jobs de ilustração. Ele acabou conseguindo alguns jobs de criação de jogos. No Ideia Jogos Pedagógicos. Que é onde a gente trabalhou por um tempo. E daí ele tava encabeçando toda a criação de jogos pedagógicos lá. E tava começando a ficar meio sobrecarregado pra ele. Começou a dar um scout pra ver se ele achava pessoas pra estarem ajudando ele nisso. E aí ele me encontrou com o dono de fora da caixa. E falou. Vamos tomar um suco. Conversar aí. E daí eu tava com o tempo livre na época. E falei. Beleza. Tipo. Ele me falou pra passar lá no escritório uma vez por semana. Eu falei. Eu posso passar cinco vezes por semana. Tudo bem? E a gente falou. Olha que massa. Eu fiquei frequentando lá um tempo. Sem exatamente estar sendo pago pra isso. Depois eu fui efetivado ali no Ideia. Mas ali a gente criou. Acho que eu devo ter participado da criação. Seja pegando do início. Ou seja mexendo no desenvolvimento. De aproximadamente uns cinco, seis, sete jogos. Mas acho que todas as pessoas que já trabalharam em agência. Seja de design de jogo ou não. Sabem aquela tristeza da vida designer. Que é tipo você trabalhar em cima de uma parada. Que não necessariamente vai pra frente. Então. Tem alguns jogos muito legais que a gente fez ali. Entre educativos e pedagógicos. Que o educativo não é necessariamente pedagógico. Mas tem algumas coisas que eu me orgulho bastante de ter feito ali. Com umas mecânicas diferentes e tal. E dentre essas tem o tal homem. Que tinha uma proposta. Não educativa nem pedagógica. Tipo. Entretenimento. Só que é uma proposta. É uma ideia que o Docs teve. Inicialmente o Docs. Ele trabalhou acho que mais ou menos um mês e pouco. No desenvolvimento do Alpha. Do Tal Long. E daí a gente tava mexendo lá no grupo de jogos. E o Docs chegou com esse jogo. Eu joguei. E me encantei muito. Porque era... Eu falo assim. Sem puxar muita sardinha pra mim. Mas... Mas... Apesar de não ser pra todo tipo de pessoa. O Tal Long é... Um jogo que é... Muito o meu tipo de jogo. Eu gosto muito dele. Não só porque eu fiz. Mas ele... Quando ele chegou pra mim. Eu já curti muito ele. E vi muito o potencial dele. E daí a gente seguiu o desenvolvimento. Tanto no Tal Long. Quanto nos outros jogos que a gente tava fazendo. Aí beleza. Deixa eu te fazer mais uma interrupção. É... A tua... Tua formação de universidade. Que você tá fazendo agora. Design. Mas antes fez... Eu fiz um ano de direito. Daí eu sou o cara que escreve as regras dos jogos. Não. Não é por isso. Mas... Talvez eu até tenha um pouco de... Claro que tem. É. Mas eu... Na sistematização das coisas. Mas é... Eu fiz. Eu me formei antes. Eu quase me formei. Falta só TSC. Em design. Na UTFL. Na UTFL. E eu terminei. Tipo... 95% do curso. É... Até o ano retrasado. Estamos em 2018. Mais ou menos no final de 2016. Eu acho que a Michel terminou o curso. Eu tinha... Eu tinha uma impressão. Pela quantidade de vezes. Que ele vinha. Que eu tinha um tabueiro. Que dizia. Ah não. Eu tenho que sair pra aula. E era aula de teatro. Que você era aluno de... De artes cênicas. Eu sou também. Mas em que momento isso? Como foi essa... É de... É curso universitário? Ou... Não, não. Ah... Eu sei que era curso universitário. Que é essa a tua formação. Eu sou ator formado pelo Senaum. Que é um curso livre. É... Eu me formei em 2013. Foi de 2011 a 2013 a formação. E além disso depois. A partir de 2014. Eu comecei a me envolver com dança. E... Não exatamente estou me formando. Formalmente em dança. Mas eu estou seguindo meus estudos. Bem... Bem a fundo. Nisso. Então tipo... Eram jogos e dança que eu tenho feito. Mas é do fim das contas. A partir do momento que eu escolhi entrar no design. E todas essas escolhas. Elas convergem com uma mesma coisa. Que pra mim é... É uma forma de expressão artística. Eu vejo jogos como uma forma de expressão artística. Alguns mais... Por um jeito mais... Cabeçudo de ser assim. Tipo... De mecânicas. E... Implicar uma experiência. E alguns até de uma forma realmente... Elaborada. Como por exemplo... Eu não vou falar de jogos digitais inicialmente. Mas tipo... É... Já é velho. Mas o... Caraca. Qual foi o nome daquele? Do origami? Heavy Rain. Heavy Rain é um jogo que... Cara... É uma coisa que eu fiquei esperando por muito tempo. Pra começar a existir. Mesmo que já existissem novelas interativas. A sua maneira. Mais no passado. Mas foi um negócio que... Me interessa muito. Mas que mesmo assim não atinge exatamente todas as coisas que eu queria. Porque tipo... A primeira vez que eu joguei o Heavy Rain foi tipo... Nossa! Que legal! Parecia que podia avalar todas as possibilidades. E daí você vai no detonado e você descobre que tipo... Não. Todas aquelas horas que parecia que podia dar uma cagada. Não ia dar cagada. Enfim. Mas... Essas coisas a parte... É... Dentro... Misturando todas essas coisas. Eu me interesso muito por todos esses aspectos. Em especial... Se algum de vocês já leu... É... É... Tem um livro chamado The Art of Game Design. É... O livro das lentes. É... Ele é um livro que trata... Eu gosto muito dele porque ele trata muito um jogo como uma mídia de arte. E... No caso... A única mídia de arte em que... O espectador ele ativamente... Age... Sobre o resultado. Então... Mesmo que você tenha uma peça de teatro... Se ela tem algum elemento de... Agir sobre o resultado no final da peça. Se as pessoas... Se os espectadores não são só passivos... É... Pode continuar sendo uma peça de teatro. Mas é uma peça de teatro com elementos de jogo. E isso é um negócio que eu acho fenomenal. Particularmente ano passado eu fui numa... Porque eu fui pra uma feira de jogos que era todos arredores. Daí tem uma prima que eu moro em Nova York. Daí eu fui pra lá pra conhecer. E tem uma peça... Lá... Chamada... Qual que é o nome agora? Eu não me lembro o nome. Mas é uma peça que acontece num hotel... De seis andares. Tipo... São... Trinta atores que estão... Atores que entram em teatro e dança. E daí eles estão espalhados e a história vai acontecendo. A história repete em três ciclos. Então são três horas de experiência. Só que você tá lá como um bonheiro. Você tá lá com uma máscara e você acompanha a história do ponto de vista que você quiser. Se você quiser andar não seguindo ninguém, você vai vendo como se fosse uma instalação. E se você quiser, de repente vai passar um ator aqui e você segue ele. Tem que correr mesmo, porque às vezes eles estão correndo. E você vai efetivamente agir sobre o ponto de vista que você vai ver da parada. E... Eu acho que não tem nenhuma coisa que eu sou mais apaixonado do que isso. Que é realmente a... A união das palavras que eu gosto bastante. E tem alguns jogos de tabuleiro, assim como digitais que eu mencionei, que estão fazendo isso. Tem muito essa coisa da... Da escape box, né? Que tá surgindo que... Não é exatamente um jogo de tabuleiro, mas é mais uma coisa analógica, só que também é ao vivo. Então, tem todo esse híbrido. E tem alguns jogos de tabuleiro como o Time Stories e o Exit. Que fazem bastante esse rolê de... De realmente interagir sobre a coisa. Mas enfim, não é só disso que eu gosto. Tipo, Colômbia não... Exatamente com muita história, mas eu acho que isso é legal. Tipo, ler ele do jeito dele. Com orientado. Tá, então eu vou puxar. Beleza, o cara chegou lá com a ideia. Ele tinha uma ideia de um jogo. Você pegou a... O Docs. Exatamente. É, então... Aí foi... A gente começou a trabalhar meio junto. No caso do Talong. Ali por volta de... Começo de 2016, no primeiro semestre. A gente tava trabalhando em vários outros projetos. E a parte, eu fiquei com o Alpha do Talong. E eu fui o responsável por tipo, levar ele junto comigo. E dar umas testadas e ver o que eu podia melhorar. O Docs, ele tem muito essa capacidade... A gente trabalha muito bem junto. Porque ele tem muito essa capacidade de... Ter uma ideia nova a partir do nada. E conseguir formar umas coisas... Consideravelmente bonitas, assim. Se for dar uma olhada nos... Nos protótipos das pessoas. Geralmente eles são meio... Mas... Não que precise ser bonito. Mas é legal quando é bonito. O Docs já ilustra. Então ele já tinha um Alpha legal ali. Só que ele tinha algumas coisas que assim... Que eu fui mudando principalmente porque... Acho que dá pra eleger principalmente duas razões. A primeira delas é... Por ter experiência com o alocador de jogos... Eu já tenho experiência de explicar jogos. Então... Na hora de explicar... Você percebe muito aonde estão aquelas mecânicas... Que não exatamente estão encaixando muito bem. Porque... As pessoas tem dificuldade de entender elas... Ou de lembrar delas no meio da partida. Então se... É incrível pra mim, não tão bom que eu mudei algumas coisinhas dele... É que tinha algumas regras que eu não conseguia simplificar em uma ou duas frases. Essas eram as que eu colocava numa prateleira de... Isso vai ter que mudar alguma hora. E... Além disso... Também tinha o fato de que... Eu... Aprecio muito... Quando... O tema de um jogo... Ele... Converge muito com as mecânicas. Ele... Não exatamente indica as mecânicas. Mas você consegue explicar as mecânicas... Explicando o tema. Um jogo que faz muito isso... É o Game of Thrones de tabuleiro. Se algum de vocês já jogou... É um jogo que tem um monte de regra. Um monte. Só que se você parar pra prestar atenção... No que cada regra significa... Todas elas fazem sentido... E você consegue acessar muito mais facilmente elas... Por causa disso. Por exemplo... Tem uma coisinha no Game of Thrones de tabuleiro... Que é... Você pode fazer range... É... Que é mais ou menos você... É... Interromper a ação de um outro jogador... Do mar... Pra terra... Mas não da terra pro mar. Ok. Se você for pensar... Com mente de terceirão... De vamos decorar essa regra... Você vai ter que decorar essa e mais um monte. Mas agora você pensar... Por que ela faz sentido? Bom... Basicamente... Imagine-se nessa situação... Você é um monte de soldadinho tipo... Se preparando assim... Ali... Na costa... E aí chega um monte de barco e... Começa a tacar fogo ali... Atrapalha, né? Agora... Se você é um barco... Um capitão lá... Que tá no mar... Fazendo suas paradas... E daí você olha lá de longe... E tem uma galera na praia gritando... Faz diferença... Não vai... Um range não afeta da terra pro mar... Porque... Ele não afeta... Então... É mais ou menos esse tipo de coisa... Que ajuda bastante... Que... A gente ali da Octo... É... E... Eu... Devo muito isso a sério... E... Foi bem levado a sério... Na hora de fazer o Taulong... Então... Eu tenho duas coisas ainda pra comentar... Mas antes... É... A Octo então surgiu... Através do Taulong... Foi o Taulong que formalizou... Digamos assim... Bora se juntar nos dois aqui... Bora fazer jogos? Mais ou menos... Eu já tava frequentando o Ideia na época... Sim... Mas era uma coisa de outra pessoa né? É... Era uma empresa de outra pessoa... O Ideia é uma empresa do Claudio... Mas a Octo não é uma empresa no momento... A Octo é como a gente se chama... Tá... Perfeito... Eu, o Docs e o Gui... Somos a Octo... Isso é bacana galera... Lembra... Lembra-se que... Se você for fazer empresa... Alguém de vocês... Vai ter que... Nos órgãos responsáveis... Pra formalizar o nome da empresa... Pra pagar... Não sei o que... Então tem um monte de coisa... Que a gente não precisa... Ainda tá ligado? Sim... É claro... É diferente né? É um estúdio de jogos... É uma locadora... Mas o fora da caixa... Formalizar ele como empresa... Quando isso me foi interessante... Porque assim... Tem um custo... Que é baixo... Se você faz uma MEI... Mas é... Uma MEI no caso é... Mini empresa... Tipo... Menor... O CDPJ mais barato que você consegue... É... Então você paga lá... Seus 50 e poucos reais por mês... Mas é... Ela não me trazia benefícios... Até... Às vezes o custo de trabalho... Maior do que o custo de... Do dinheiro pra mim... Sim... Fazer as coisas... Então... Na verdade... Pra fazer MEI é bem fácil... É super fácil... Mas é... Tipo... Eu fiz a MEI como fora da caixa... Por duas principais ações... A primeira... É que eu tava... Bom... A primeira... É que eu tava... Precisando fazer... Compra de alguns jogos... Com editoras... No... Aqui no Brasil... E daí... Eu tava precisando de CNPJ pra isso... Pra eu conseguir o desconto com editora... Eu precisava de CNPJ... Tá beleza... Vamos fazer... Mas... Ao mesmo tempo... Também era porque... Como meu trabalho como... Como ator... Às vezes precisava de CNPJ... É... Meu trabalho como designer... Às vezes precisava... E daí eu acabei fazendo CNPJ... Com o nome fantasia fora da caixa... Mas na verdade... Eu uso pra todas as minhas coisas... É... E pra Okto... A gente ainda não encontrou... Uma razão específica... Pra fazer isso... Então... A gente tá... Seguindo como Okto... De uma boa... Quando a gente editou o Taolong... A gente fez a... A gente editou o Taolong... A partir do IDEA... Que é... Foi um... Patrono da criação do Taolong... Então ele... Ele... Ele tá junto na... Até na... Na divisão... E no lucro... E tudo... Então ele é como se fosse... A editora... Do... Do Taolong aqui no Brasil... Mas... Enfim... Se em algum momento... A gente quisesse fazer isso... Só com o Taolong... A gente ia ter que se formalizar... Mas... Realmente... Não era a ideia... Porque... É bem mais legal fazer jogo... Do que responder e-mail... E embalar a caixa... E ver coisas de produção... E todas essas paradas que... Algumas são divertidinhas de participar... Mas... Aí... Deixa eu puxar somente... Mais duas... Dois vocabulários... Eu tô querendo... É... Um dos motivos da disciplina... É... A gente, no final do semestre... Toma um vocabulário... Que a gente consiga se comunicar... A respeito do desenvolvimento... De jogos tabuleiros... Quer dizer... De jogos... É... De design... De jogos... Então... Para esse negócio... Da regra não combinar... Com a temática... Não se ajeitar direito... Eu tenho um termo... Que eu uso bastante... Que é... Dissonância... Ludo... Narrativa... É... Quando a parte de regras... Quando a parte lúdica... Não encaixa diretamente... Não diz a mesma coisa... Que a narrativa está dizendo... Então... Se você for procurar... Artigo... Essas coisas... Que tem... Um monte... Já que traz essas coisas... Para... Lir para presente... E com relação... O quanto de regras... Você não consegue explicar... Com essas exceções... Essa regra aqui... Não dá para explicar... Numa frase... A gente geralmente... Aponta para... A elegância da regra... Ou... Então... Uma regra elegante... Você percebe... É a regra que você consegue ler... Por exemplo... Pong... Evite perder a bola... Para ganhar bolso... É isso... Toda regra de Pong... É explicada... Numa frase... O cara... Lê aquilo ali... Beleza... É muito elegante... É... Eu comentei com eles... Um negócio... Do... 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 Bom, seguindo no rolê, aí, estamos em 2016, aquele primeiro semestre que eu fui mais ou menos, tipo, desenvolvendo o Taolong com playtests e fazendo essas mudanças, a gente decidiu mais ou menos por volta de julho que a gente ia pra Essen, que é uma feira que acontece em outubro na Alemanha, é a maior feira de jogos de tabuleiro da Terra. E aí a gente decidiu que a gente ia pra lá e a gente fechou, tipo, se dedicou em julho, agosto, setembro, no desenvolvimento de dois dos jogos que a gente tinha na época, que era o Taolong e o Orbitas. O Orbitas, ele acabou não indo tão pra frente por duas razões principais. A primeira é três razões principais. A primeira delas é que ele tem uma cara um pouco mais educativa. Então, ele fica num híbrido que algumas editoras ficam indecisas quanto a pegar. A segunda razão é que ele tinha algumas mecânicas que faziam com que o AP... Sabe o que é AP? Análises parálises. Tipo, o que eu faço agora? E daí o jogo se estende pra sempre. Ele tinha algumas mecânicas que, por exemplo, exigiam de memória e a gente percebeu que isso gera bastante AP e que a gente ia ter que dar uma mexida. E a terceira razão, que é a razão pela qual a gente ainda não deu uma mexida nele, é que lançou um jogo muito parecido visualmente com ele e daí a gente falou... Depois. Porque, apesar de não ter sido uma cópia, tipo, a gente nem sabia que o jogo existia, poderia ficar feio. E a gente tem várias outras ideias que a gente foi encaminhando. Mas voltando. No Taolong, a gente também se foi desenvolvendo nele, então foi... Depois desse primeiro processo, a gente seguiu uns três meses mais ferrenhos nele, em que a gente fez as mudanças principais de regra. O que eu posso explicar por cima aqui? Qual que é o rolê do Taolong? Bem por cima. Basicamente, vão ter dois dragões que vão estar andando nesse tabuleiro estilo jogo da cobrinha. Então, quando a cabeça vem pra cá, o rabo vem mais pra perto, ele vai andando aqui no jogo da cobrinha. É um tabuleiro de conto por quanto? Oito por oito. Beleza. Dica é dica. Eu vou sempre ter essa sugestão, inclusive. Acho que sim, era tipo dez por dez. É, porque ele era dez por dez inicialmente, ele até tava meio grande, mas a gente não tava se preocupando muito com isso. Mas nessa de colocar todas as coisas em conformidade com as mecânicas, temos oito elementos aqui, tem todo esse rolê de oito na filosofia chinesa. Oito por oito. Se funcionar, por que não? E funcionou, e entrou nessa. Mas é um jogo assim, que cada jogador, é como se fossem dois jogadores, cada um controlando o seu dragão, só que mexendo no mesmo controle. Que é essa parada aqui, que é o baguá. O baguá são os oito símbolos dentro da mitologia chinesa, aliás, quem não tá enxergando. Então, aqui no baguá, cada um desses símbolos aqui, ele representa uma ação no jogo. Quando o Docs me passou o alfa do jogo, ele já tinha, mais ou menos, um rolê de que os elementos que são opostos, eles têm ações que são mais ou menos correlatas. Só que eram com relações diferentes. Então, essas duas ações aqui, se eu não me engano, elas eram iguais. Essas duas, elas eram opostas, e essas duas, elas eram alguma outra coisa. Elas eram opostas, mas em um outro sentido. O que eu fiz foi pegar, identificar o que era bom em cada uma das ações. Então, tinha uma delas que era importante, porque ela dava ataques mais fortes. Uma não, na verdade, um par de ações, que era o Focada. Tinha um outro par de ações, que na época, era o Lago e a Montanha, que depois eu troquei pra Vento e Trovão, por causa do tema. Porque Vento e Trovão, na mitologia chinesa, tem mais a ver com o que essa ação fazia, que é dar uma agilidade e mobilidade pro jogo. Que é a ação que te permitia fazer ações extra. Aí tinha, e as outras duas ações, elas eram meio apagadinhas. Então, o que eu fiz, principalmente, foi tentar encontrar alguma coisa que deixasse as outras ações menos apagadas, E, no caso, Céu e Terra, agora, elas são ações que dão bastante mobilidade, E são uma das poucas que te permitem sair correndo com teu dragão. É a única ação que te permite andar duas casas, por exemplo. E Montanha e Lago, que são as únicas ações que te permitem ficar parado. Não tem nenhuma outra ação que te permita isso. Então, todas elas têm uma importância no decorrer do jogo. Não tem exatamente uma ação que é dominante, como tinha no alfa do jogo, Que se dava pra fazer fogo ou água, faça fogo ou água. Continua sendo importante fogo e água no jogo do jeito que tá. Mas, as outras ações, elas têm uma razão pra você querer fazer elas, dependendo da situação que você se encontra. E a outra situação que aconteceu aqui, em específico, foi que, como eu falei, As relações entre os elementos opostos eram meio diferentes. Então, o que eu fiz foi tentar encontrar alguma coisa que eu pudesse dizer Todas elas são diferentes no mesmo aspecto. Que foi determinando, a partir também do tema, que Yang, que é a energia Yin-Yang, que tem tudo a ver com o tema do jogo aqui. Yang seria, principalmente, representado por vertical e Yin por horizontal. E disso vem todas as explicações que encaixam unitamente com as explicações de o que é cada um desses elementos. Por exemplo, o que eu acho muito legal, é o vento e o drogão. Eles são os elementos da mudança e da agilidade. A agilidade é que você faz um segundo em outro turno, depois que você faz o movimento deles. Mas o movimento deles sempre é uma curva de um eixo pra outro. No caso, o vento, ele é a energia do céu que se espalha pela terra. É a explicação que tá lá mexindo. Então, ele é uma curva da vertical pra horizontal. E o trovão é a energia da terra que rompe pelo céu. Então, ele é uma curva da horizontal pra vertical. Cara, assim, por mais que muitas pessoas insistam que o Palong é um jogo abstrato, e eu entenda que sim, ele é um jogo abstrato, dentro do que se entende por abstrato, da mesma forma que, assim, Indie é um tipo de música, um gênero de música, que inicialmente representava as duas bandas que eram independentes. Mas hoje em dia você não chama de Indie quem é independente. Você chama de Indie quem tem aquele somzinho, meio rockzinho, meio popzinho, meio folkzinho. Então, abstrato. Inicialmente, queria dizer um jogo que, tendo tema, não tendo tema, tanto faz. Atualmente, se entende como um conjunto de coisas. São jogos geralmente pra dois jogadores, geralmente com informação perfeita, geralmente competitivos, e por aí vai, uma série de coisas. Então, o Palong é um jogo abstrato, mas ele tem todas essas implicâncias com o tema que fazem com que ele fique ainda mais elegante do que apenas as regras dele já são. E é muito legal como isso faz os olhos das pessoas brilharem na hora que você tá explicando as coisas bonitinhas e coloca todas essas... os filler, textos, no manual. Falando do manual dele, tipo, só pra terminar de mencionar. Todas essas coisinhas que eu falei, elas, claro, já estão ensaiadas pra mim, porque eu já expliquei esse jogo um monte de vezes. Mas, eu que fui o responsável por escrever o manual e alinhar todas as coisas aqui, e além do pensamento de ter a hierarquia de o que eu vou colocar em cada uma das partes, em que ordem eu vou apresentar os conceitos, quando eu vou apresentar o conceito X, o conceito já tem que estar apresentado. Então, esse conceito tem que vir antes desse. ou esse aqui tem que mencionar aqui na página tal, eu vou encontrar esse. Qual que é a forma mais fluida de usar o manual como aprendizado inicial e como material de referência? Já tô puxando pro outro assunto, né? Inicialmente, eu ia falar disso aqui só porque, assim, todas as ações e todas as coisinhas, elas têm uma frase bonitinha que não tem necessariamente a ver com as regras, mas que, como a gente fez o tema totalmente intricado com as mecânicas, ele tem essa explicação que gera essa elegância e adequação temática no jogo. Mas, enfim, falando de construir manual agora, agora acho que tá verdade... Volta pra esse negócio que eu tô dizendo, acho que era se abordar ele, o que era a tua... o cara que vai ler a primeira vez o manual, ele tem uma leitura, mas beleza, já sei jogar o jogo, agora eu preciso saber o que é o poder da montanha. Exatamente. Então, todo manual, e eu fui aprendendo isso por causa do fora da caixa também, porque uma coisa é você pegar e explicar um pouco que você já jogou um monte de vezes, outra coisa é você pegar, tipo, putz, eu vou explicar esse jogo, eu sei como é que ele joga, mas como é que é quando tem esse símbolozinho na carta mesmo? Pega o manual, e você tem que encontrar da forma mais rápida possível. Então, o manual é uma ferramenta que ele tem que ser feito, tanto pra pessoa que tá aprendendo, quanto pra pessoa que tá consultando. Vão ter alguns jogos mais complicadões e vão pegar e vão dividir isso mesmo, que tem o guia de referências das complicações do jogo, e vai ter o manual bonitinho do tutorial, que você não vai mais usar a partir do momento que você já sabe jogar, mais ou menos. O Game of Thrones de carta é um que fez isso, e, enfim, geralmente jogos de carta acabam fazendo isso, porque, enfim, a cada carta tem uma regra diferente, mas tem jogos que não precisam chegar a esse ponto. O que você pode fazer? Bom, primeira coisa, um sumário é uma boa ideia. Esse aqui, ele não tem um sumário, porque ele já foi feito de uma maneira que as coisas encaixariam, e ele tem uma estrutura mais fácil, mas um pouquinho mais complicado que esse, um sumário vale bastante a pena. uma outra coisa que eu percebi e eu adotei nos manuais que eu escrevo, eu sempre coloco as coisas na ordem que elas têm que ser apresentadas na hora de explicar. Bom, vamos falar de explicar jogo antes. A melhor forma, isso vendo em algumas postagens e testando na prática, a melhor forma de você apresentar um jogo é, primeiro, sem muito embelezamento, você explica sobre o tema geral das coisas, tipo, emerge as pessoas nesse ambiente. Depois, fala, quando que o jogo acaba e como que ganha o jogo. Essas são duas coisas que muita gente, inclusive eu, às vezes esquecem de falar, e você está no meio da explicação falando como é que o teu dragão faz não sei o quê, e a pessoa fala, então o que eu vou fazer isso mesmo? Tipo, é muito importante saber quando o jogo vai acabar e como que você ganha, que nesse caso aqui é, o jogo acaba quando você ganha. Mas não, tem vários jogos que não. A metáfora que eu gosto de trazer é que para o seu usuário, e aí isso vale para design, de uma forma geral, é muito bom você criar caixas mentais para ele. Então, na hora que você faz a explicação geral e diz como é que você tampa aquela caixa, ele entende o que vai ter ali dentro. Se você começar a explicar sem dizer para ele quando é que você vai tampar, aí o cara fica sem saber qual o tamanho dessa caixa, quanto de memória eu tenho que alocar para esse negócio que ele está explicando. Ele vai explicar por 20 minutos ou por duas horas. Então, essa ansiedade, que não é explícita, fica consumindo o recurso mental da pessoa. Então, quando você vai para a pessoa, ó, vou fazer isso, isso e isso, esse vai mais para frente, isso aqui para lá, o cara já pelo menos fica mais tranquilo para entender a regra do jogo. Sim, sim, faz todo o sentido. Inclusive, isso das caixas mentais, entra um pouco depois na forma de você apresentar um jogo também. Então, a partir do momento que você deu o solo da coisa, que é objetivo e fim de jogo, e o contexto geral, que é para gerar o interesse, despertar, emergir a pessoa na situação, você começa com as etapas de jogo, que nesse caso aqui, como eu estou falando, é um jogo mais simples, eu vou falar principalmente o turno do jogador, e no final, as especificações do cenário, que são algumas coisinhas quanto a, tipo, obstáculos que podem ter ali no meio, e o ponto de dargões se mexe. Então, você pega e faz dessa maneira. Quando vai colocar no manual, é mais ou menos o mesmo contexto, só que antes, uma coisa que eu percebi em alguns manuais que eu vi, que eram bastante elucidativos, geralmente quando ele tem bastante componente, bom, no começo do manual, você sempre vai colocar a quantidade de componentes, porque, bom, basicamente todos os manuais acabam fazendo isso, então as pessoas já vêm aqui para procurar. Você não precisa dizer que no começo do manual vai estar os componentes, porque vai. A não ser que esteja atrás da caixa, porque o seu jogo era dever, mas, nesse caso, logo eu posso falar os componentes para que as pessoas tenham mais ou menos uma contextualização de para que cada coisa vai servir. Eu, no Taolong, nos outros jogos que a gente fez, coloquei em pequenos parágrafos especificando mais ou menos para que cada coisa serve. Essas são partes aqui que só vão servir principalmente na hora das pessoas conhecerem o jogo, não na hora delas estarem consultando o manual, porque as informações aqui estão mais jogadas, mais imprecisas para dar um contexto geral. a partir disso, objetivo, e com isso, final de jogo, e a regra de ouro que, no caso, o Taolong, ele tem uma situação bem específica que era importante mencionar no começo. E daí? É, tinha esquecido de mencionar, né, mas é porque na hora que você explica o jogo você não precisa se ater a isso, que é a preparação, caso você não tenha ninguém explicando para você que vai ter que preparar o jogo, bota as coisas na tua frente e aí você vai aprender. O turno de jogo. Como que é o turno de jogo? Basicamente, aí as destrinhações do turno de jogo, que é como cada uma das ações servem, céu e terra, vento e trovão, lago e montanha, e fogo e água, que é o mais complicadinho. E depois disso, o tabuleiro e aquele negocinho que eu tinha explicado. depois daqui, se o teu jogo, no caso, for ter alguma coisa, algumas regras especiais e variantes e coisas, ignora completamente isso no começo, a pessoa nem vai, tipo, não enche a cabeça da pessoa com coisa que ela não vai usar. Joga para depois. Então aí vem os modos diferentes do jogo, os cenários diferentes da partida e o agradecimento porque, né, tem que agradecer os amigos que ajudaram. Ah, e também sempre é bem legal de colocar um resumo das negras, tipo, direto para as pessoas e isso pode ser na parte de trás do manual, numa carta de referência, vai depender também do jogo que você está tocando. No talong não faz muita diferença a pessoa está consultando, tipo, o jogador oponente perceber que a pessoa está consultando o resumo das negras. Vai ter alguns jogos que vai fazer diferença, é mais legal que você coloque em algum acessório que vai ser mais descreta de consultar. Mas, enfim, falando do talong, basicamente é isso. Ah, aí eu posso falar, continuar falando de como foi o processo de efetivamente publicar ele. Deixa eu fazer uma pergunta antes disso, é a pergunta chata que eu queria fazer. O Pedro, ele trouxe um protótipo para fazer teste aqui na PUC, eu joguei e eu acho que eu dei um péssimo feedback para ele, quer dizer, péssimo no sentido de ruim. E ele conseguiu tirar leite de pedra do meu, do meu, do meu, da minha crítica. Então, na hora que eu joguei o jogo, é claro que eu dei algumas coisas que eu particularmente gostei, mas eu disse para ele, eu não jogaria esse jogo. Eu odeio o fato de eu estar o tempo todo tendo que mexer todas as peças de novo. O que acontece quando o cara diz na sua cara isso? Quando alguém faz uma crítica que, entre aspas, destruiria o seu jogo? Ele tem que ser muito maduro para dizer, beleza, vou entender o que eu percebi, se precisar mudar alguma coisa, eu vou precisar, mas eu vou ignorar completamente esse tipo de coisa. Eu queria perguntar isso para você, como foi que você lidou com a informação bizarra que eu lhe dei? Com a crítica destrutiva que eu lhe dei na época? Eu faço teatro desde 2005, né? Cara, críticas não me afetam tanto. Tipo, me afetam quando é tipo, se aponta para uma parada que está cagada no jogo e eu olho e falo, nossa, ele vai cagado mesmo. Meu Deus, o que eu faço com isso? Mas tipo, se você aponta para uma parada que nem você falou, de ficar mexendo nas pecinhas, tá, o que eu posso fazer com isso? Isso incomodou as várias pessoas que jogarem quando estavam no jogo? Não. Tem como eu melhorar um pouco isso? Tem como eu indicar no manual que é mais fácil você mexer a cabeça e aí pegar a última peça e colocar, ao invés de mexer todas as peças. Tem como eu fazer mais alguma coisa nisso? Não. Não tá? Pode mexer as peças que você está ligado. É mais difícil saber assim, beleza, dentro de eu que eu tenho, dentro da amostragem que eu tenho, qual é o peso para avaliação dessa uma pessoa? Nenhum, velho? Tem várias outras pessoas que já gostaram, já justificaram o jogo. Tá ligado? Você tem que ter esse olhar muito crítico quando estiver fazendo o jogo de vocês para saber em que momento você tem que fazer alguma alteração ou algum momento para dizer, beleza, espera. Valeu. mas não é só a questão do peso que a pessoa tem. Às vezes, por exemplo, você fez um comentário de ser 10x10 que podia ser 8x8. Isso é um negócio que ninguém tinha reclamado, ninguém se incomodava com isso. Mas não ia afetar em nada mudar a parada e ver como é que ficava. Não é que nem mexer nas pecinhas que, sei lá, eu não sei como, não tem como resolver isso nesse jogo. Aquilo lá tem e era super fácil. Beleza. Testamos, gostamos, ficou. Qual a vantagem que na época eu imaginei botar 8x8? É que eu em casa com meu tabuleiro de xadrez eu posso jogar o jogo dele. Boto peão, peão, rainha. Três peões e uma rainha e é meu dragão, tá ligado? Você não precisa do tabuleiro dele. Eu posso jogar no tabuleiro de casa, né? Bom, agora você olha todas essas peças de madeira bonitas e estreladas pelo dog você não quer pra você jogar feliz no superpreendimento. Não, não. Existe duas possibilidades. Não é dizendo assim, isso eu não vou comprar o seu jogo por causa disso, não. É caso assim, eu cheguei na Austrália e eu não tenho o seu jogo, eu disse, meu irmão tem um jogo foda que o cara lá do Brasil fez. Bora jogar comigo? Peguei, tem um tabuleiro de xadrez e eu vou explicar pra vocês no tabuleiro de xadrez e depois você compra o jogo do cara. É nesse? Você tá pirateando o jogo. Ainda não. Mas sim, você tá tomando sim. Não é usado esse menu. Mas acho que vem bastante disso, essa naturalidade de saber ouvir crítica. Eu acho que eu já tô bem acostumado com isso, tipo, não... Eu não gosto quando as pessoas são rudes, mas... Mas aí é mais um problema na pessoa do que meu, sabe? Daí, tipo... Mas as pessoas não costumam ser rudes. Tipo... Teve um negócio que eu fiquei bem abalado, assim. Foi um negócio que me pegou, apesar de ter essa questão de autoridade. Mas é que, assim, tem críticas que são construtivas, tem críticas que são potencialmente construtivas e tem críticas que... O que você tá fazendo isso? E, assim, uma crítica que, por que você tá fazendo isso de uma pessoa do seu lado pra você, é tipo... Ok. Ela não tem nada pra destruir. Não sei a minha integridade, mas se a minha integridade tá joia, tá tudo bem. mas, assim, uma crítica em público, postada numa página ou alguma coisa, que esteja dizendo inverdades ou que esteja ressaltando coisas que não são bem assim, isso incomoda, isso é chato. Mas aí já não é tanto uma questão de crítica, é mais uma questão de, tipo... Broda! Por que eu sou esse teu malvado? Mas também tem uma... Sempre tem o jogo do... Eu não sei se vocês leram Poliana quando vocês eram crianças, mas a Poliana tem o jogo do Contente. Era uma história de uma criancinha, uma história bonitinha, tipo um menino do dedo verde, assim. E daí a menininha faz o jogo do Contente e sempre que rola na cagada ela fala, não, mas pelo menos isso é bom. Tem um... Acho que o Arthur vai saber do que eu tô falando, mas teve um review bem pesado que o Taw Long recebeu de dois e meio... Ele recebeu dois e meio de dez. Tipo, descrevendo ali as coisas que a pessoa não tinha gostado do jogo, de uma pessoa daqui de Curitiba do meio que joga com a gente. E daí eu olhei e falei, nossa, o que, cara? O que eu fiz pra essa pessoa? Mas aí, assim, apesar de eu não ter... Apesar de um, a pessoa tava identificada, ela deu dois e meio porque para ela, o jogo... Porque ela não gosta do jogo. Mas não que ela ache o jogo ruim. eu quando dou notas pra jogo ou pra qualquer coisa, eu paro pra cansar nas outras pessoas. Mas isso também é uma forma de cada um dar nota. Não tá em nenhum lugar nas páginas e tudo dizendo, tipo, dê nota pelo que você acha que todo mundo vai gostar do jogo ou pelo que você realmente experienciou do jogo. Aí tudo bem, fazer o quê? Não é o tipo de jogo da pessoa. Mas assim, tem jogos que ele descrevia ali na descrição do porquê que ele não gostou do jogo que ele mencionava que se você fosse procurar ele nunca deu nota ruim pra aquele jogo. Ele se deu o trabalho de dar nota ruim pro jogo por estimando gente boa legal que tá aqui fazendo jogos que são os parceiros Não tô bobando, não tô matando. Isso é. Mas aí eu parei e pensei e falei, bom, pelo menos as pessoas que forem procurar reviews baixos do Talonjo eu acho que assim, como a gente espera do fundo do Brasil que não chegue pra menos do que 2,5 mas é... quem for procurar review baixo vai encontrar um review baixo com um texto que justifica legal aquilo. Porque tem alguns reviews baixos que são aquelas pessoas que estão querendo ganhar estrelinha de hater. Tipo, teve um review específico sei lá, de como tem a cara que era... deve ser americano que era tipo assim, dragões, né? Eu vi os filmes são criaturas gigantes que vão cuspindo fogo pra lá e pra cá esse jogo não tem nada disso tipo, é um jogo que te impedia até a morte porque os dragões ficam andando devagarzinho e tal cara, é um jogo baseado em dragões chineses mitologia chinesa é zen é a ideia tipo, beleza tem algumas pessoas que podem achar entediante ou meio parado ok, tudo bem, a gente não consegue abraçar todo mundo ou pelo menos esse jogo não se propõe a abraçar todo mundo né? vão ter jogos que vão conseguir mas não é o caso e não é por isso que não vai poder ser feito e bem feito mas tipo meu, não é dragão do Game of Thrones não espere isso e não bata o olho no jogo e jogue em duas rodadas e sair dizendo tipo, é, porque esse jogo é ruim porque não é dragãozão que sai com o pino fogo e dando razão tem coisas e coisas então tipo o review desse 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 brother que fez ele explicou bem certinho ele falou tipo olha parece que esse jogo foi feito para ser o jogo que eu mais detesto porque ele tem todas as coisas tipo, ele foi falando isso, 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 que são características que eu que gosto desse tipo de jogo olharia e diria eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto e são características que ele olha e fala meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, vou fudir e está tudo bem sabe? então ele mencionava essas coisas que não eram necessariamente coisas ruins mas eram características do jogo e são verdades e por isso ele justificava que ele não gostava do jogo se você é uma pessoa que gosta dessas características vai ver o review ruim e vai falar meu Deus e esse cara falou eu acho que eu vou gostar desse jogo então eu acho que é o melhor review ruim que é possível ele receber e no fim das contas assim a gente faz o jogo de cintura para absorver as características com mais coração duas coisas duas coisas uma a gente está sem internet aqui então o GG vai sem não usa e esse beleza então chegou o momento que você já tinha a regra pronta já tinha o jogo testado beleza quase o momento do momento que eu tenho duas cópias de playtest até o momento de eu ter x cópias no mundo então a primeira coisa é que a gente tinha um patrono do Ideia Jogos a gente estava trabalhando já como efetivos lá e o Claudio que é o nosso chefe lá ele falou que a gente podia continuar o desenvolvimento do Talon ele, claro ia dividir os lucros junto com a gente se a gente produzisse aqui no Brasil ele ia bancar os custos de produção ia ser um editor e tal mas ele sabia que a gente estava viajando para Essim e que, enfim existem editoras maiores fora do Brasil então dependendo do que aparecer a gente rediscute e foi exatamente o que aconteceu ele a gente conseguiu fazer alguns protótipos ali com parceria dele e aí a gente foi para Essim e lá depois a gente descobriu que não é só assim é a única maneira de fazer as coisas tipo, dependendo se você fizer um material com um vídeo bem pensado legal e talvez já tiver um pré-contato já rola já está massa mas é lá a gente foi batendo de stand em stand não exatamente batendo a gente tentou agendar umas reuniões antes só que a gente não se tocou que tipo a maioria das editoras que a gente conhecia eram americanas e as americanas elas não exatamente vão para Essen porque tipo por exemplo por que a Galápagos que é uma editora bem grande aqui no Brasil iria para Essen ou para a Gen Con que é nos Estados Unidos se todos os títulos quase todos os títulos que a Galápagos tem tem alguma editora que tem lá fora então as únicas editoras que realmente estão em todos os lugares são as editoras que são internacionais como a Asmodê como a... enfim tem algumas que tem mas a maioria principalmente na Europa do que você vai encontrar lá em Essen vão ser algumas editoras menores mais localizadas que se elas lançarem um jogo que faz bastante sucesso esse jogo vai ser pego por alguma distribuidora grandona a maioria vai fazer essa editora crescer até ela virar mais ou menos grandona então quando a gente foi para Essen a gente marcou várias reuniões e a gente recebeu tipo 90% de respostas de tipo putz eu vou votar em Essen você veio para os Estados Unidos? mas a gente conseguiu marcar algumas poucas reuniões dessas poucas a gente também percebeu que em Essen é claro é melhor se você agendar agentes mas se você chegar lá no primeiro dia e falar oi eu sou um game designer eu tenho um protótipo bonito aqui eles falam ah beleza fala com a pessoa aqui e a gente agenda um horário é só enfim você agilizar um pouco e você consegue isso sem muita dificuldade e a gente fez isso com várias editoras e a gente mostrou o Talmong o Talmong o Orbitas para umas sei lá 10, 15 editoras e assim de modo geral a impressão foi excelente porque a gente tinha um jogo que meio que já estava pronto tipo como o Doc ser ilustrador ele já fez todas as coisas com essa cara bonita de guitar as regras já estavam todas estruturadinhas tipo 90 e poucos por cento do que o Talmong é hoje já é o que a gente levou para a Essen em 2016 então isso ajudou um bocado mas isso pode atrapalhar um bocado também já menciono isso alguém me lembra de falar disso mas no nosso caso foi uma boa porque a gente acabou encontrando dentre algumas editoras que gostaram uma que pegou e gostou a ponto de falar se eu tivesse contato aqui você assinava agora e foi bem legal isso no caso foi a Tender Brief que era a editora internacional do Talmong e quando a gente voltou para o Brasil a gente trocou e-mail com essas 4 ou 5 editoras que a gente tinha chegado a deixar o portótipo lá a Tender Brief ela fechou super rápido com a gente e aí eles pegaram e falaram tipo olha infelizmente a gente achou que a gente ia ter um espaço para fazer a campanha de financiamento do jogo na metade para frente na segunda metade de 2017 ou no começo de 2018 mas esses espaços já estão ocupados vocês se importam em fazer em janeiro de 2017 já? foi tipo dois meses depois a gente vai ter viagem então isso é uma coisa completamente irreal talvez não aconteça com mais pessoas mas é muito incomum a Tender Brief era uma editora que estava se propondo a crescer bastante e o nosso jogo ia totalmente tinha totalmente a ver em questão de tema e em questão de mecânica e em questão de tamanho de jogo com o que eles estavam procurando então assim para você conseguir lançar um jogo para uma editora não basta o jogo ser bom o jogo tem que ser bom com preferência ser inovador em alguma coisa mas ele tem que se adequar com a programação de lançamentos da editora quanto menor a editora mais flexível isso é sabe se você chega com um jogo excelente para uma editora que está começando pode ser que ela readeque essas coisas para pegar o teu jogo e provavelmente ela vai te pagar mais royalty do que as outras mas provavelmente dependendo de como ela crescer ela vai ter menos canal de distribuição do que as outras então tem muita questão de você balancear para quem você está querendo vender o teu jogo vender não mas é é mais ou menos vender se você bem se tiver com um excesso vocês entenderam mas no caso da Vanderbreath era um jogo com temática oriental para esse tipo de jogadores que eles queriam e encaixou perfeitamente e daí já foi para a campanha de financiamento e daí a gente puxou o final da produção ali escrever o manual todo bonitinho e organizar as coisas e tal até o financiamento acompanhou o financiamento e eu tive a partir daí eu comecei a fazer um trabalho também como uma mais ou menos eu sou o cara que mais ativamente trabalha na Opto como editora aqui no Brasil porque o acordo que a gente fez com a Thunderbrief é que a Opto ia ser editora no Brasil no caso a ideia seria mas pela roupagem da Opto e de fora do Brasil a Thunderbrief manda ver e só acerta com a gente depois e aí começa um pouco da minha experiência também com atendimento de cliente e todas essas coisas que como eu falei antes foi uma experiência sensacional mas eu jamais obtive porque porque tem gente que é mais a fim de fazer isso do que eu basicamente é o que é mais interessante de seguir agora fala dessa experiência como editor você queria falar sobre a diferença da cara do protótipo está finalizado ah tá isso é mas isso que eu acabei falando agora se você chega com um protótipo assim quão mais bonito seu protótipo é mas bem acabadinho mais legal é para a editora porque chama atenção na hora a mesma coisa em regras assim quão mais redondo ele é melhor e fim você sempre tem que ter a flexibilidade de poder alterar alguma coisa porque talvez a editora queira alterar alguma coisa porque eles entendem jogos também mas não foi o caso do que aconteceu com o Palong e tipo se o seu jogo está muito bem acabadinho mecanicamente falando jóia mas a não ser que você tenha um ilustrador na equipe que é o nosso caso não se dê o trabalho de pagar alguém para fazer uma ilustração para o seu jogo antes de mostrar para uma editora porque talvez ela não queira que ele seja naquele tema ou talvez ela não queira que ele seja com aquele ilustrador porque ele já tem um ilustrador com o qual eles trabalham ou talvez ela até goste do jeito que está mas ela não necessariamente vai pagar o que você pagou ela não vai te ressarcir o valor da ilustração no caso da Tendergriff foi muito legal porque como a ilustração já estava pronta o Gonzalo que é o cara da Tendergriff ele se ofereceu para pagar a gente e daí a gente falou não aumenta um pouquinho os royalties e aumentou ele tipo a gente pega 12% de royalties do Itaolong o que é quase sem noção mas o que a gente ofereceu para ele também é quase sem noção um jogo praticamente pronto do jeito que estava então no fim das contas fica elas por elas mas é geralmente você vai trabalhar com 10% no máximo 8% 6% dependendo do estágio de desenvolvimento que você entrega e da unha da editora para o qual você dá o seu jogo é mas assim tem essa questão da ilustração se ele estiver muito bonito o digital vai ser tipo não necessariamente vai ser um obstáculo mas não necessariamente vai ser útil Pedro você chegou a ver um documentário chamado The Next Best American Game sim eu cheguei na verdade eu não cheguei a ver o documentário eu estou com o meu computador ainda eu sei qual que é eu vi várias coisas sobre ele só que eu acabei usando o tempo que eu ia assistir dele assistindo todos os extras que são as entrevistas com designers e isso é genial esse jogo esse documentário eu falei para vocês acho que não vai passar um pouquinho mas é do cara que queria fazer um jogo sobre engarrafamento que era para ser um jogo de arquivo não sei o que e ele sofreu bastante com isso porque ele chegava em todo lugar com o jogo já com a arte dele dizendo que era para ser um jogo sobre engarrafamento não sei o que e ninguém quer jogar um jogo sobre engarrafamento se fosse um jogo sobre magos no engarrafamento talvez fosse interessante porque você tem a desculpa para usar uma mão mágica e levantar o carro e botar na frente ou congelar um carro e aí ela começou a dizer isso para ele ele disse você é doido tem merda na cabeça ele começou a xingar a galera foi a primeira reação dele de defesa da temática dele ao ponto que se ele fizesse espera aí que foi o que ele fez logo em seguida ele disse está aqui no meu cartão aí ele leu o nome dele que eu não lembro agora e embaixo tem escrito o que? game design quer dizer no caso somente design se eu não vou mudar meu jogo eu não posso usar a palavra design se todo mundo está dizendo que está errado eu tenho que repensar isso e aí ele repensa e aí ele faz as duas versões acaba ficando com as duas versões mas é interessante esse processo dele ele perceber que a forma a imagem que ele chegou lá do protótipo bloqueava a galera talvez se ele chegasse somente com setinhas e curvas e vetores a galera comprava a ideia do jogo e depois arrumava a temática mas você tem que ter essa noção com a minha empresa lá em Recife com o jogo digital aconteceu muito isso a gente fazia protótipo muito bacana de imagem para mostrar os template para mostrar ao cliente e aí o cliente às vezes dizia por exemplo a gente teve um projeto que era para Pepsi não mentira para Coca-Cola e a gente fez várias coisas da interface em azul aí o cara da Coca-Cola ficou puta vida com a gente tá ligado ele disse azul por quê? porque azul, vermelho, branco a Pepsi não a Coca-Cola a gente quase perde o cliente até o momento que a gente desfez a maior parte das coisas era vermelha a não ser um inimigo que era azul aí o cara não, beleza então você tem que ter cuidado com o grau de ar que você mostra então geralmente se você sabe que o cara ele consegue receber rascunhos leve com cara de rascunho não leve mais ou menos não porque você está perdendo tempo e não vai acreditar nada para o cara se você vai apresentar para um cara que se impressiona com imagem aí veja um pouquinho para colocar isso aí embaixo se tiver alguma ideia de mais ou menos quanto por cento do jogo está pronto que eles apresentaram para o editor quanto por cento do jogo estava pronto ou quanto a gente visa estar pronto? é uma média geral não dá uma sensibilidade para mim assim particularmente discordando um pouco do Arthur aqui é a minha experiência foi sensacional entregando um jogo 90% pronto a gente continua tendo isso em vista mas eu acho que a questão vem muito mais do na hora de você apresentar um jogo você já está com a roupagem dele ali é claro que vão ter clientes e clientes vão ter pessoas que vão ser mais fáceis de você agir assim e pessoas que vão fechar um pouco mais a cara porque enfim é bocasíssimo mas é mas tipo se você chega com um jogo todo temático sobre por exemplo falando do jogo que a gente está agora está quase eu digo que está chegando nos 90% nosso que é o Swarm é um jogo completamente baseado no tema de abelhas cada jogador controla uma colmeia é um pick up and delivery não sei se isso faz essa mecânica de jogo é um jogo que você tem que catar os recursos do mapa é voltar para trazer as coisas basicamente você está para catar mel foliniza volta faz mais abelha e é um jogo que trabalha com gerações e todas as mecânicas que a gente fez claro no começo a gente começou com umas mecânicas daí puxou para esse tema aí adequa algumas mecanicas para o tema aí ele vai agitando mas é o jeito que a gente gosta de trabalhar a gente gosta de deixar tudo bem justinho tipo a gente descobriu semana passada retrasada no Day Test mesmo com algumas pesquisas a gente descobriu que geléia real na verdade não é um esquema que tipo tem mel na colmeia e daí as abelhas pegam e fazem um tchananã e daí parã geléia real não geléia real é tipo uma barba uma secreção específica que só as abelhas novinhas fazem porque fazem e daí elas dão de alimentar para a rainha e a gente mudou todas as mecânicas relacionadas a geléia real por causa disso e por sinal o jogo ficou muito melhor no mês enfim é é o nosso jeito de trabalhar e a gente gosta de ter as coisas mais atreladas porém a gente sabe que se a gente apresentar o Swarm para uma editora que não necessariamente tem interesse pelo público dela em jogos de biologia abelhas e coisas afins a gente sabe que dá para adequar o tema o tema não dá para adequar o tema do jogo com aquelas mecânicas para um jogo de colonização de uma espécie alienígena que tipo trabalha como 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 ou tem gente já jogou aquele jogo e falou tipo meu deus estou me sentindo um explorador das abelhas parece um jogo de comunismo ou revolução industrial então se você chega para apresentar o jogo e ele está todo com aquela roupagem mas você tem o feeling você entende que a pessoa não necessariamente brilhou os olhos quando ela viu todas aquelas abelhinhas e ela sei lá vou apresentar para a Portal Games a Portal Games você vai ver o acervo deles é tipo alienígena 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 cartes alienígena 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 é tipo se eu for apresentar para a Portal Games eu vou apresentar e vou falar olha tem um jogo de abelhas muito legal aqui que também dá para colocar nessa mecânica você já já joga isso no começo para a pessoa não encanar com essa coisa então eu acho que tem muito mais a ver com a abordagem eu acho que vale a pena entregar um negócio bem acabado bem legal mas assim aquele caso é um jogo que dá para adaptar para algumas coisas eu não consigo imaginar o Swarm sendo um jogo de pirata por exemplo é uma limitação que o jogo tem se eu chegar para uma editora e os caras gostarem do jogo e falarem nossa isso aqui podia ser de pirata eu vou olhar eu vou parar eu vou pensar eu vou ver as coisas que eles vão me falar mas talvez eu não faça com eles tipo se eu falei com eles e eles adoraram e tipo viram um jeito legal de fazer e jogando para pirata e tem uma outra editora que adorou o jogo de repitar e eu vejo um potencial de mercado igual nas duas a não ser que eu tenha realmente comprado a ideia do vale-pirata com as modificações que ele sugeriu eu vou vir para cá então esse negócio de tipo o designer ele não é apenas um vendedor da ideia é tipo ele vende a empresa a cliente ou a empresa compra a ideia do designer tipo como se o designer fosse um não é uma parceria de igual para igual então vai ter algumas coisas que são escolhas que você mesmo ativamente vai fazer se as pessoas disseram pô dá para fazer essa e essa modificação do teu jogo você pode pegar e falar ok joia mas você pode pegar e falar ok joia mas é importantíssimo ter esse jogo de cintura é um híbrido é a linha tênue entre a autoestima e a autoconfiança da coisa que você está construindo e a flexibilidade de montar a parada para outras possibilidades ô Pedro e a partir do momento que então que você disser ah vai ser feito em janeiro vocês podem fazer para a gente dá para incluir isso no catálogo assim o que vocês tiveram que passar para a galera vocês tinham teve algum momento que vocês disseram send no pdf e aí isso e fodeu tá ligado mais ou menos é porque assim o financiamento coletivo ele foi em janeiro a produção ela ficou para depois então teve várias coisas que assim dá aquele momento tipo nossa send mas a partir do momento que o financiamento coletivo dá para dar uma ajustadinha para cá uma ajustadinha para lá no meio da coisa teve uma regra que a gente percebeu porque assim a gente tinha feito vários playtests com o Talonco e depois quando a gente passou para o Thunderbrief eles fizeram muito playtest com a galera que eles têm só que as formas que foram mais playtestadas foi o modo base do jogo que é o modo gafanhoto o modo monge a gente percebeu que tinha uma coisinha que cara se fizesse isso foi na metade da campanha que se fizesse ia mudar para muito melhor cara a gente mudou tudo bem tipo galera o modo monge depois que terminou a campanha é lá só para não dar uma desestabilizada e sempre tem aquelas pessoas que são meio bocas de tipo olha eles não testaram o suficiente não não é bem assim mas é no final da campanha a gente pegou e a gente postou algumas leves atualizações do jogo e cara é uma coisa que apesar de ser impressa tipo tem um monte de jogo de videogame hoje em dia que jogo de videogame que não se despreocupa não de videogame que jogo digital que não se despreocupa com o fato de que ah deu uma cagada a gente faz um patch está resolvido tudo bem tem uma cagada a gente faz um patch está resolvido é claro que é mais legal você ter um manual impressa com todas as coisas certinhas mas sempre é um jogo de cintura e enfim quanto a mecânica eu acho que eu respondi outra pergunta quanto a arte aí eu acho que quem teria que dizer mais é o Docs porque o Docs que fez mais as coisas relacionadas à arte mas é acho que e a gente a gente teve esse pós-momento assim o manual assim demorou muito só então o pós vai até o momento que vocês entregaram o gasto de tudo que vinha entregar quanto tempo para ter a primeira cópia na venda foi brincante foi complicadinho a gente teve umas questões para a nossa previsão era entregar a gente colocou a previsão em agosto porque a tender brief tinha colocado a previsão para julho porque a previsão real de término de produção era maio com possibilidade de entrega em junho então acabou o protocolo o que a gente estava lá em fevereiro sim para maio se tudo mas aí ela tem entrega em tudo até julho e tipo no abril como o Brasil é o Brasil no Brasil como o Brasil é o Brasil a gente falou agosto para ter uma margem de segurança e a gente acabou entregando jogos em janeiro foi para o final de janeiro começo de fevereiro tem algumas pessoas que ainda não receberam porque está rolê-correiros mas é falando dessa situação específica foi muito complicado lidar com esse fabricante foi um bocado complicado lidar com a tender brief também em algumas questões mas é principalmente porque a tender brief estava tendo problema para lidar com o fabricante porque eles não respondiam um monte de mensagem porque de junho para julho alguma coisa assim eles mudaram completamente a pessoa responsável pela produção do jogo porque eles tiveram um problema na impressão do preto nessa peça aqui essa peça aqui se eu não me engano o Gonzalo me mencionou que teve em torno de 15 iterações então foram 15 vezes que foi feito para conseguir acertar o preto do jeito que ficou e honestamente falando não afetem nada o jogo mas ainda tem peças que são um pouco diferentes umas das outras tipo pô gente é tão difícil tipo ok eu não sei fazer isso aqui numa peça mas se isso fosse o meu trabalho a empresa é uma empresa espanhola e a o fabricante é a é da China é a Watts Games ela cagou com um monte de jogos de várias editoras então ela queimou legal o filme então ele não vai mais ser produzido pela Watts Games nas próximas edições que a Tendrick fizeram por exemplo mas é então teve muito essa questão que foi um bocado complicado de lidar com os clientes até porque eu era o cara que lidava com os clientes aqui no Brasil é triste você pegar tipo é muito legal quando tem um cliente que fala tipo não tava boa e tal tô esperando a gente suce mas tem as pessoas que falam um pouco mais sérias com razão e tem as pessoas que falam tem gente desagradável então você ter que ter o jogo de cintura e tipo responder bonito todo mundo é um negócio que é desgastante às vezes a gente a gente fala e o Docs e o Gui também o Gui não participou da produção do Talong porque ele começou a trabalhar no IDEA depois que o Talong estava sendo feito ele tem uma pequena parte de participação no Talong porque a gente divide os biotas aqui como parte pra IDEA parte pra mim parte pro Docs parte pra Orto que no caso é parte eu parte Vi parte Dones mas ele participou meio como dando uns palpites no Talong mas é conversando eu o Docs e o Gui às vezes a gente falava cara dá vontade de tipo anotar numa listinha tipo as pessoas que foram desagradabilíssimas ao longo da campanha e tipo deixa uma semaninha a mais depois a gente manda pra eles mas a gente não fez isso porque enfim não é legal mas dá muita vontade confesso é só dar um toque né algumas pessoas tem aula aqui depois então e aí somam 4,42 então a gente tem mais dois minutinhos pra meio que fechar depois a gente pode ficar conversando quem quiser continuar aqui né a gente pode dar uma olhada lá no jogo mas quer que você eu vou dar uma previsão então do vídeo fora da caixa agora em resumo assim só pra tipo terminar de contar a história fizemos Talong estamos em 2017 seguimos no Talong e a gente continuou trabalhando no IDEA com jogos pedagógicos também até mais ou menos em maio aí a gente saiu do IDEA pra gente poder se focar nos jogos de entretenimento aí a gente enfim começou trabalhando com auto recebendo com as coisas que a gente fazia na Opto com um jogo só fica um pouquinho mais difícil de você bancar os cursos porque a gente começou a fazer também layouts de alguns outros jogos no momento a gente faz alguns layouts pra jogos da Tender Brief e é assim que a gente tem trabalhado padrão fazendo um pouco as suas outras coisas mas também voltados bastante pra criar sobre jogos por isso que a gente tem alguns jogos que a gente já tá fazendo e trabalhando como o Swarm que eu falei ali antes e em paralelo a isso eu continuei o trabalho com Fora da Caixa o Fora da Caixa depois mudou final de 2016 da Vila Celta pra Funbox que é onde ela também tá hoje no momento que é um espaço bem maior e voltado só pra jogos de tabuleiro e só que agora o Fora da Caixa tá numa fase de transição de volta e o Fora da Caixa vai pra um espaço próprio mais ou menos próprio é como se fosse um co-working familiar que a gente vai tá ocupando o primeiro e o segundo andar então ele vai ser um espaço mais reduzido lembrando que o Fora da Caixa é alocador de jogos é um acerto de mais ou menos 700 jogos que eu tenho que tão seguindo o crescimento e que vamos sair da Funbox porque basicamente a Funbox ela tem um pouco mais família que os jogos que eles têm lá já tem mais ou menos a necessidade deles e o que eles tão tendo mais necessidade no momento é de espaço e 700 jogos instantes tomam bastante espaço então em conjunto com isso a gente viu a possibilidade de tá lutando um espaço próprio com um modelo de negócio um pouco diferente porque no começo o Fora da Caixa era a única alocadora que tinha em Curitiba no momento existem outras 5 além do Fora da Caixa 5 espaços que você consegue alocar jogos mas todos esses 5 principalmente trabalham com os títulos mais comuns de mercado com 100 150 no máximo 200 títulos dos mais conhecidos e o Fora da Caixa por ser também um propósito meu de estar sempre buscando oferecer variedade para quem procura isso eu pretendo manter essa questão de ficar com variedade até porque por causa da Opto eu vou continuar indo para essa em todo ano então eu vou continuar trazendo um monte de coisas novas sempre e aí disso me veio a ideia de estar usando esse espaço para fazer um lugar que é um pouco menos para o lado comercial o café e um pouco mais para a biblioteca mais ou menos co-working então nesse espaço vai ser ali mais ou menos na região do Ligorrinho ali perto do Parque Bariguim eu vou também mudando para lá até no máximo um mês e eu vou lançar também uma pesquisa o que falta nessa mudança é principalmente uma pesquisa de validação dos preços que as categorias vão mudar um pouquinho as formas de mensalidade para ver as pessoas que estão interessadas nisso enquanto elas estariam dispostas a pagar quem estaria interessado em talvez ter uma bolsa para bater valor para estar participando de lá mas pagando menos pelo que eu percebi do Pedro da conversa que a gente teve ele está pensando talvez em três públicos principais um é o cara que quer ir para jogar quer ir com os amigos quer ir lá para jogar dois é o cara que quer ir para estudar jogos é pensar estudar ver coisas diferentes que só tem lá no fora da caixa e três é o que quer fazer jogo beleza então cara eu já tenho um jogo de protótipo eu quero marcar um dia lá toda quarta-feira eu vou lá e minha equipe todo mundo marca na mesma quarta-feira e vai lá para testar o jogo faz sentido esses três públicos? faz sentido esses três públicos é claro uma outra coisa vai depender também dos públicos que adotarem o espaço mas tem muito essa questão também mas tipo eu, o Docs e o Gui a gente já vai estar frequentando lá então já vai ser um lugar que tem um cunho de game design eu tenho mais ou menos biblioteca um acervo de mais ou menos uns dez livros de game design que eu tenho comprado e estudado que também vão estar disponíveis lá então vai ser vai ser esse tipo vai abranger esse tipo de público então se vocês estiverem interessados nisso no facebook tem a página do Fora da Caixa facebook.com barra Fora da Caixa Curitiba tudo junto ou procura por Fora da Caixa e você vai encontrar não sei se ainda hoje mas até no máximo final dessa semana eu vou lançar uma pesquisa que eu finalizei ontem essa pesquisa de opinião que eu mandei para o Arthur que é para eu finalizar as coisas antes da mudança então se vocês estiverem interessados nisso vão ali na página respondam uma pesquisa de opinião e daí quem sabe vocês entrem junto nessa comigo ok e é isso se vocês quiserem conhecer mais o palco pode explicar para cima mas se tiverem alguma pergunta também manda ver e valeu valeu Arthur valeu